Estamos na videoaula 617, tubo cilíndrico com furos hexagonais, Fusion 360. Aqui está o nosso tubo cilíndrico com seus furos hexagonais ou sextavados, aqui a chapa planificada e a medida dos hexágonos, uma vista frontal e uma vista superior, uma chapa de 2 milímetros, um diâmetro de 130, um gap, uma abertura de meio e 160 de altura. Vamos aqui em novo projeto ou new design, ative a origem, expandir a árvore. Primeiro vamos em chapa, ambiente de chapa, sheet metal, em chapa vamos regras de chapa de metal, steel, aço padrão, selecione o lapisinho, aí configure, coloque 2 milímetros aqui, eu vou utilizar o mesmo fator K e vou fechar. Iniciar esboço 2D, plano XZ, um círculo de 126. selecione aqui construção, retângulo por um ponto central, vou fazer um retângulo aqui, dou um ESC, alinhamento vertical horizontal deste ponto central com este. por enquanto aqui o gap vai ser de 1 milímetro, e deu uma medida aqui de 20 por exemplo, sem problema, agora vamos em recortar, ou digite a letra T de trim, fizemos um gap, concluir esboço, vamos girar, utilize agora a flange, selecione o perfil, nesta janela a distância 160, a espessura vai ser 2 milímetros, está na opção lado 1, lado 1 a chapa vai para o lado de fora, o externo, lado 2 vem para dentro, e o lado 3 vai ficar centralizado. então vamos usar, usaremos a opção lado 1, nossa janela ficará assim, ok, desdobrar, ele não consegue selecionar face nenhuma, temos que criar uma face, uma face plana aqui, vocês entenderão o que eu farei, vamos agora em sólido, extrusão, selecione a face, vou colocar ponto 5, tem que criar uma face, unir, agora voltamos agora para chapa, e vamos em desdobrar, selecione aqui, e selecione aqui, agora ele vai desdobrar, ok, nesta face, botão direito, criar esboço, eu vou fazer uma linha, pegando este midpoint, e este midpoint, abro uma janela e transformo essas linhas em linhas, depois de construção, botão esquerdo, selecione na tela com o botão esquerdo, selecione as linhas, selecione aqui, e selecione na tela, em criar, vamos em polígono, circunscrito, pegue aqui, alinhamento deste ponto, com este vértice, agora sim, vamos colocar aqui 18, concluir esboço, agora vamos em sólido, agora vamos em sólido, extrusão, selecione aqui, é só puxar, vira um recortar, ok, vamos agora em padrão retangular, selecione operações, vou selecionar aqui embaixo na árvore, é mais fácil, selecione a última operação, direção, eu vou girar aqui, selecione eixos, vou selecionar aqui, agora selecione direção simétrico, direção simétrico, e vamos puxar aqui, vamos colocar 21, a distância aqui é menos 21, quantidade 19, agora sim, eixo 2, vamos colocar 3, a distância 60, ficará sim nossa janela, espaçamento, quantidade 19, distância menos 21, simétrico, eixo 2, 3, quantidade, distância 60, simétrico, e dê ok, agora voltamos para chapa, em chapa utilize redobrar faces, perfeito, aqui está o nosso tubo redobrado, agora utilize planificar, selecione a face e ter o que, aqui é a planificação, concluir, criar planificação já existe né, é só selecionar aqui, e selecione novamente, aqui é concluir, vamos aqui, selecione aqui para planificar, e aqui concluir planificação, selecione, botão direito no modelo, aparência, aí escolha uma aparência que fica melhor para o seu projeto, e se quiser, botão direito, editar, você pode editar aí, ou pode vir aqui, colorir, mudar a cor, e assim por diante, quem gostou desta videoaula, deixe seu like para me ajudar, e ajudar outras pessoas, mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas, que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal, quero agradecer a todas as pessoas, de todo o Brasil, e de todos os países, que estão me acompanhando, da América Central, América do Norte, América do Sul, Oceania, Ásia, e Europa, graças a Deus, todos os continentes estão assistindo as minhas aulas, muito obrigado a todas essas pessoas, até a nossa próxima videoaula, aqui no Fusion 360. e aí